Foi no baile, trombequei, recente Ela gosta de torpecente, ela gosta de fuder na onda Vai novinha, o Implaza, ela tá louca de maconha Perto dessa global do P7, te arrebeta, ela fica teiga Vai novinha, olha aquele pique, trita buiroca, olha a tua buceta Vai novinha, olha aquele pique, trita buiroca, olha a tua buceta As mina do Elepa é tipo papel molhado As mina da Maconi é tipo papel molhado As mina lá da Nitro é tipo papel molhado As mina aqui do baile tá tipo papel molhado Tá rasgando fácil Oh, seu ventre Tá tipo silvete, tipo papel molhado Tá rasgando fácil Tá rasgando fácil Ela cola no birimbau, ela cola no doze do singa Ai, mas todo domingo ela quer tá na ruinha Pra quê? Pra quê? Só pra dar porra da xerequinha Ela gosta de dar pra ladrão na semana o tempo inteiro Quando chega o fim de semana ela quer dar pra funkeiro Ela dá pro JP7, dá pro Rafa 22 Tá pra tropa toda porque nós comemos depois Tá pra tropa toda porque nós comemos depois As vozinha dos condomínios Ela já vem preparada Já vem play, já vem play, já vem preparada Luka de lança Luka de bala 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 Luka luka de bala Luka de bala Luka de bala Lukaam Luka de bala Eduardo!